Alegria Quantas vezes a gente se deu Tiago Vejo o carro, o vento que sopa Quero te contar de volta Te vejo nas vitrines da cidade na dor Ainda trago a marcar de batom Lugar de alcançar de marê O gostinho da nossa paixão Te amo, te amo Vocês, vamos lá Alô, suetinho Gizé, Vitor Dado Aloe, 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 Aloe Aloe, Aloe, Aloe Aloe Tudo é bom demais E a cidade amanheceu Na América do Sul Esses vagens para os sonhos de luar A felicidade ao bem E a cidade amanheceu Estamos juntos, tudo é bom de mais Tudo é bom de mais 24 horas de amor Amor amigo Não sei porquê 1994 O Gizé, sem me dizer pra onde foi Cadê você? Cadê você? Cadê você? O Gizé, sem me dizer pra onde foi Muito duro Muito duro 24 horas de O Gizé, sem me dizer pra onde foi Longe de ti Não sei sorrir Não sei Sinto Até saudade de mim Diga que não chegou ao fim É de querer 24 horas E você sabe Eu venho de amor Não sei sorrir Sinto A felicidade de mim Eu vou duas vezes Só por causa disso Amor amigo Não sei porquê Fugiu de mim Sempre disse pra onde foi Cadê você? Você Eu te procuro Sem rancor Mas não te vejo Onde vou É muito duro Não é todo dia Mas é Junto Eu te amarei Te amarei Te querer 24 horas Sem se esquecer Longe de ti Não sei sorrir 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 Vim eu Pra ter a saudade de mim Lá lá há lé Lá lá há Vim te e quatro horas who since I've been Longe do sé Sinto Vou ter que vir um pouquinho menos nisso aí Pediram uma música Em La Maior também Essa aqui Acorda a tua perna Os lindos dos teus olhos Vão no ar Teu corpo tão bonito e sedutor O teu doce perfume De uma flor Fez reviver em minha velha fé De ter na minha vida Uma mulher Matei no verão, mas que não valeu Juntei os meus desejos Com os teus É assim que eu me abri Reduzi o coração Eles pediram também Os discos da paixão Tão louco me caber E não deu pra evitar Pra me aprovadeir Você fez despertar O que eu sempre sonhei Então me dê a mão Sem medo de errar Escute o coração Pode se entregar Pode se entregar Não tem explicação Não, não Não tenho o que temer São as coisas do amor Surpresas do amor Como sempre distraída Te filmei e você não vim É a coisa mais bonita Te propõe amor Quero um trato Que tal se render? Eu te dou Teu resultado Mas quero Eu quero você Quero você Você leva toda lua No bairro de lua Meu cartão, postão Meu corpo Deu sinal Deu sinal, deu sinal Meu desejo continua Deu sinal 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 Na estação de trem Nos terminais da vida Além como ninguém Vi gente se perder Vi sonhos se acabar Ter fim Que droga Eu fui pai, fui mãe, irmão Pra não faltar o pão Feijão de cada dia A lei pra conquistar Vim gente se perder Deus sabe o que passei E hoje eu canto Pra você que tá chorando como eu chorei Pra você que tá sonhando tudo o que eu sonhei Nunca deixa a encherança de vencer na vida Na vida Pra você que tá sonhando tudo o que eu sonhei Pra você que tá chorando tudo o que eu chorei Nunca perca a esperança de vencer na vida Na vida Na vida A gente pode até sonhar Mas eu preciso acreditar Mas eu preciso acreditar Queremos catentar o melhor sempre 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 A gente pode até sonhar Mas eu preciso acreditar E que eu preciso acreditar E que eu preciso acreditar E que eu preciso acreditar O melhor sempre Eu preciso acreditar E que eu preciso acreditar Apaixonado Apaga a luz Na intimidade Que amor conduz Onde é verdade Mas não é sonho É realidade Vem, meu amor Apaga a luz Liga a vantagem Me apaça, me beija, me ama Adoro sempre o seu carinho Me chama de amor Apague a luz do desejo Acesa o meu coração Me abraça, me beija, me ama Adoro sempre o seu carinho Me pega minha manhã na cama Me chama de amor Me chama de amor Me leva no céu É gostoso Não faz nada de emoção Apague a luz do desejo Acesa no meu coração Vamos despegar, moleque Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver Ah, praças a Deus Praças a Deus Vem, e vir sofrendo, não vai Oh, só um favor pra mim Vem, vem, vem Me vence que eu fiquei na piada Sou muito triste Sou muito triste Você comeu toda a crepioca Sou muito triste Sou muito triste Sou muito triste Não deixe que essa sombra me assuste Fiquei na piada Não tem que procurar Você me triste Eu tive que mudar Falei preciso Teu segredo roubou Teu segredo roubou Teu segredo roubou Minha vida mudou Pra melhor 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 Porque eu te conheci Minha vida mudou Pra melhor Quando eu assumi Eu atraso e eu tava A pior Não sei o que eu fiz Nerecer tanto carinho Mas sim Se hoje estou feliz Porque você está Ternando de mim E nada Pra deslaçar E quem Olha vai Perceber E eu Sou ciente Mas ninguém Te amo Tanto E nós Nascemos um pro outro E não dá pra existir Quando tocamos um A voz pro amor Igual eu nunca vi Eu sinto como se Tivesse só você Para pensar É uma loucura A gente Esquece não Tem hora e nem Nós Nascemos um pro outro E não dá pra existir Quando tocamos um A outra Amor igual Eu nunca vi Eu sinto como se Tivesse só você Para pensar É uma loucura A gente Esquece não Tem hora e nem Lugar Minha vida mudou Pra melhor 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 Gente, muito obrigado Pelo carinho de vocês Vou me despedir Com essa música aqui Com duas, na verdade Eu quero Bate só um som Bandeirinho só O céu de repente É novo E o vento agitou As ondas do mar E o que temor A levou Foi tudo O que deu Pra guardar Só de salve Quanto se Lá mudou Custou Mas depois Vem uma balança E agora É hora De agradecer Mas quando Tudo se perdeu É sorte Desapareceu Abaixo de mim Sofrido com você Toda gira Jurou Só você Vem por Muito obrigado Eu tive a certeza Do seu amor Toda gira Jurou Ninguém Suportou Só você Vem por Não me abandonou Quando o vento parou Minha água baixou Eu tive a certeza Que você Vem por Quando tudo parece Está perdido É nessa hora Que você vê Eu é parceiro Quem é teu amigo Tentar contigo Quem é a te correr A tua mão me tirou Do abismo Traché Do meu fim Ensinou Que acompanha A origem Então vem a gostar De quem gosta de mim Não me abandonou Não me abandonou Vamos fazer uma foto Se não posso você Se não posso você Ninguém se apontou Só você Vem por Não me abandonou Não me abandonou Não me abandonou Não me abandonou Eu tive a certeza Não me abandonou Cета contigo Sem 가져lai Não me abandonou Eu tive a certeza Por não me chamar Eu estou aqui quequinha Por não me chamar Opa Eu vim de novo Mas eu vim de novo Que vim de novo Sempre fui obediente Mas não pude resistir Quando eu me arradasse Samba que juntei na João Machado e deixei Quando eu voltava para ali Eu levando que o tempo A madrinha não se sangue Eu nasci de cima, não pude acelerar Eu vim de novo Eu vim de novo Eu vim de novo Eu vim de novo Mas você leva Vim de novo Alguém me avisou Alguém me avisou Alguém me avisou O meu céu Estrela que ia se perder Alguém me avisou Eu vim de novo 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 Eu vim de novo